Música Bom dia amores, tudo bem com vocês? Então hoje chegou o grande dia da festinha da Soja, é domingo Agora eu acho que são umas 9 horas Ó, as coisas aqui já vou começar a bardear pra levar lá né No lugar onde vai ser a festinha dela Agora eu vou passar no mercado, comprar o restante das coisas que faltaram Vou comprar um pouco mais de carne, refrigerante E de lá eu já vou né, pro lugar onde vai ser a festinha dela, começar a arrumar as coisas E eu vou mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem Ai gente, eu tô muito feliz, muito ansiosa Ontem eu consegui fazer todos os doces A única doce que eu não consegui fazer foi o cupcake e o porta-retrato de chocolate Eu não consegui fazer, não deu tempo, mas de resto eu fiz tudo, deu tudo certo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia hoje, tá bom? Beijo e fique acompanhando o nosso dia Música 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 Música